Boa tarde a todos. Parece-nos, a cada dia que avançamos, o mais evidente que o Governo e o Primeiro-Ministro estão altamente comprometidos quanto à intervenção do Sistema de Informações e Segurança, do SIS, na questão que envolve o Ministro João Galamba. Como é sabido de todos, o Chega foi o primeiro partido a requerer a audição de António Mendonça Mendes para que pudesse esclarecer com o devido detalhe se foi ele que indicou, aconselhou ou intermediou o recurso ao Serviço de Informações por parte do Ministro João Galamba. O que sabemos hoje é que a Ministra da Justiça não o fez e que o Ministro da Administração Interna não o fez. E, portanto, as suspeitas adensam-se sobre o Primeiro-Ministro de Portugal e sobre o seu Secretário de Estado adjunto. A audição do João Galamba, em que eu próprio tive a oportunidade de participar e de inquirir, deixaram claro que foi do gabinete do Primeiro-Ministro que veio a sugestão, o aconselhamento ou a indicação para recurso ao Serviço de Informações. Uma semana antes, tínhamos sabido por parte do Serviço de Informações e do CIRP que tinha sido a iniciativa destas entidades e dos seus diretores a intervenção para recuperar o computador. O que sabemos hoje, com dados seguros, é que não só houve uma série de entidades que tentaram proteger o Primeiro-Ministro e o seu gabinete, como um Secretário de Estado do Gabinete do Primeiro-Ministro que aconselhou o recurso ao Serviço de Informações de forma abusiva, irregular e ilegal. Por isso mesmo, o Chega considera fundamental que se oiça António Mendonça Mendes na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e espera que da parte do Partido Socialista não haja nenhum obstáculo a essa situação. Quero ainda dizer que demos entrada hoje com o requerimento na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP para que todas as comunicações, repito, todas as comunicações entre o Primeiro-Ministro, o Secretário de Estado Adjunto e João Galamba sejam entregues à Comissão de Inquérito. Este é um pedido um pouco inédito e atípico. Sabemos que o Primeiro-Ministro está, como o Presidente da República, protegido por força do Código de Processo Penal, em termos de interseção telefónica, recolha de elementos de prova, etc. Por isso, para que não fique em dúvidas, nós sabemos que as Comissões Parlamentares de Inquérito têm poderes de órgão de polícia criminal. Mas não é disso que estamos a tratar aqui. Estamos a pedir ao Sr. Primeiro-Ministro que voluntariamente entregue, assim como o Sr. Secretário de Estado Adjunto, as comunicações que teve com o Ministro João Galamba na noite dos acontecimentos em que o computador desapareceu, em que houve pancadaria no Ministério das Infraestruturas e em que houve recurso a uma série de entidades, como a PSP, a Polícia Judiciária e o SIS. Repito, o Chega deu hoje entrada com requerimento a pedir ao Sr. Primeiro-Ministro que entregue todas as comunicações com o Ministro João Galamba na noite dos acontecimentos, assim como todas as comunicações do Ministro, do Secretário de Estado Adjunto com o Ministro das Infraestruturas. Parece-nos cada vez mais evidente que, apesar disso, é inevitável o recurso a uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a atuação do sistema de informações, neste caso. Saudamos, por isso, a abertura que ouvimos nas Jornadas Parlamentares do PSD sobre a viabilização da proposta do Chega para uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas sabemos que o Partido Socialista tentará obstaculizar essa Comissão Parlamentar de Inquérito. E, por isso, dado que Chega e Iniciativa Liberal não têm deputados suficientes para recorrer a uma Comissão Putestativa Parlamentar de Inquérito. Saudamos a abertura do PSD para tal e incitamos o PSD, a se for chumbada à proposta do Chega, a propor uma Comissão Parlamentar de Inquérito Putestativa à atuação dos serviços de informações. Não podemos continuar a assistir ao que temos assistido. Ouvimos António Costa, nos últimos dias, dizer que a fita do tempo não é relevante, que estamos a tornar um problema pequeno no maior problema do país. E cito, não vamos agora perder-nos com a questão das horas. É um Primeiro-Ministro com medo de ser investigado, é um Primeiro-Ministro com medo do escrutínio, e é um Primeiro-Ministro com medo de ser acusado de abuso de poder por recorrer abusivamente aos serviços do Estado para questões de natureza eminentemente partidária. É evidente para todos, penso eu, que o Governo do Partido Socialista está a dar os seus passos, se não finais, pelo menos mais degadantes. O recurso aos órgãos e ao Paralho do Estado para finalidades meramente partidárias ou de proteção do Ministro João Galamba ultrapassam todas e todos os limites. O Presidente da República traz sempre uma palavra que esperaremos e aguardaremos o seu momento. Mas há um momento que é do Parlamento, e esse momento continua a revelar-se hoje. o uso abusivo de órgãos do Estado e de recursos do Estado. A teia de corrupção autárquica que mina e varra o país todo, de Norte a Sul, com autarcas presas que resistem a renunciar ou suspender os seus mandatos, que resistem à passagem do tempo, mesmo quando provas evidentes circulam no espaço público da sua culpa e do seu envolvimento. Tudo isto está a degradar de forma incontornável a República. Portugal, dentro do espaço da OCDE, é dos países em que os portugueses menos confiam nas instituições democráticas. À medida que deixamos este pântano, este lodo, aumentar, estamos a contribuir para que esse ambiente continue. já não é só o CIS, já não é só o uso abusivo do CIS, as mentiras evidentes e incontornáveis do Ministro João Galamba, as críticas do antigo Presidente, Aníbal Cavaco Silva, as críticas de todos os setores da esquerda à direita. É um país que se afunda no lodo da corrupção e não consegue sair dele. O Presidente da República resistirá até ao fim. É assim e, eventualmente, é esse o seu papel. Há momentos na história em que é importante tomar uma decisão independentemente das consequências eleitorais que daí advêm. O país está a afundar-se a cada dia que passa. As instituições estão a degradar-se a cada dia que passa. O Presidente da República não pode ser indiferente a essa degradação. A juntar-se a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que mostra as fragilidades do Governo e o lodo em que estamos envolvidos. As consecutivas operações, que envolvem sobretudo PSD e PS, de combate à corrupção, com autarcas, dirigentes, mostram-me bem como estamos a entrar num caminho que rapidamente pode levar à desconfiança dos portugueses. É neste caminho que, mais uma vez, apelamos ao Sr. Presidente da República que esteja atento e que faça aquilo que lhe é devido e que tome o papel de moderador sobre aquilo que é devido e o papel de decisor final sobre aquilo que lhe é devido. O país não aguentará muito mais tempo nestas circunstâncias. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL